Depila e fala! Fala meu povo! Eu sou a Carol. E eu sou a Ju. E esse é mais um vídeo aqui do canal. A gente vai responder algumas perguntas lá da rede vizinha, enquanto a Juliana depila minha perna. Primeira pergunta, quer colei-o enquanto você faz pra mim? Por favor, você vai ser minha estagiária. Qual das duas é mais autoritária? Aí é que tá. Eu acho que a gente bate um pouco de frente com isso. Mas eu ainda me acho um pouco mais autoritária que você. Carol, ela não é autoritária. Ela é mandona. Não, não tem nada a ver. Eu sou um pouco autoritária. Ai, você me avisou. Ai, que entonha. Olha, saiu um montão. O que não gostam uma da outra? Eu não gosto, na Carol, que a Carol é uma pessoa extremamente ligada ao celular dela. Ah, é como se ela também não fosse, né? Não, mas eu sou bem menos que você. Deve dar influência. Ah, não. Eu sou bem menos. A Carol, ela fica 24 por 48 horas com a mão no celular. Tipo, ela... Eu trabalho com isso. Eu preciso ficar com o celular. Não, mas às vezes eu quero deitar com ela e ficar quietinha. E ela tá comigo e segurando o celular aqui, ó. Como se fosse uma criança. Mentira, é. Ela também fica no celular. Vocês são de qual religião? A Carol, ela é do candomblé e eu sou simpatizante do candomblé. A Juliana, ela não tem religião. Ela percorreta em qual levar ela pra ir, entendeu? Pretendem ter filhos? Sim. Não. Não. Como é quando estão de TPM juntas? A Juliana é... A Carol fica nervosa e eu fico chorando. Aí ela é grossa comigo e eu choro. É assim. A Juliana, ela é muito carentona, cara. Quando ela tá... É, eu quero ficar assim e a Carol tá tipo... Por que você não gosta de mim, então? É... Alguma mania. Ah, tem uma coisa. A Carol, ela é assim. A Carol é viciada em bala, né? Aí, por exemplo. Se tem bala em casa e ela tá trabalhando, ela come 50 balas. E aí, quando eu chego, tem 50 papelzinho de bala espalhado pelo quarto. Isso me irrita um pouco. Ai, deixa eu ver uma mania sua. Eu acho que a Juliana... Eu acho que a Juliana tem uma grande mania de deixar tudo para depois. Isso me irrita um pouquinho. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram uma da outra na primeira vez que se viram? Qual foi a primeira impressão que você teve? Que era muito areia para o meu caminhãozinho. A primeira impressão que eu tive da Juliana é que ela era desse tamanhozinho, assim, ó. Muito pequenininha. Porque por vídeo... Porque por vídeo, ela era muito grandinha, assim, sabe? Parecia que ela tinha 1,70 de altura. Quando eu cheguei na casa dela, apareceu uma formiguinha desse tamanhozinho. Qual o segredo para ter um relacionamento leve e divertido como o de vocês? Acho que... Diálogo. Diálogo e eu acho que se pôr no lugar do outro. Empatia. Diálogo e empatia. Porque eu e a Juliana, a gente não briga. E quando a gente tem algum desentendimento, a gente já conversa para não rolar um outro problema futuro. Como vocês se conheceram? Pelo TikTok. Na primeira vez de vocês, vocês se sentiram constrangidas? Eu estava muito nervosa. Mas constrangida, não. Constrangida, não. Porque foi uma coisa muito leve, né? Não foi uma coisa... Foi. Foi tão leve. Não foi uma coisa, tipo... Meio que forçada, sabe? Tipo, foi. A gente queria e a gente queria e aconteceu foi natural, entendeu? Qual é o momento que vocês perceberam que estávamos tendo sentimentos umas pela outra? No segundo dia de mensagem. Uma semaninha, vai. Não, eu acho que depois que a gente se viu a primeira vez, eu acho que já... Eu já estava com sentimentos. A segunda vez? Na primeira. Na primeira vez que a gente se viu. Eu já bagunçou o negócio aqui. Fala para o seu pai que dele não tem o medo. Comprar o pai de aliança para botar no nosso dedo. Qual é a mais dramática da relação? Eu. A Juliana é muito dramática, velho. Ela parece uma criança. Minha criança mimada e birrenta. Mas é porque você é menina. Porque você já veio mimar da casa da sua mãe. Vocês pensam em se casar? Sim. Eu não quero casar no papel. Eu quero casar, tipo, com cerimônia. No papel eu já acho demais. Tipo, cartório, sabe? Não. Eu já tenho uma pré-definição do que eu quero. Mais uma cerimônia, tipo, com pessoas fazendo cerimonialista. Padrinhos, essas coisas eu até quero. Em que ano se conheceram? A gente se conheceu em 2020. Tipo, no auge do TikTok. Quando todo mundo baixou o TikTok na quarentena, foi quando a gente se conheceu. Qual das duas sabe lidar mais com os problemas? Acho que é a Carol. Às vezes eu sou... Na verdade, eu quase não ligo pros meus problemas. Eu ligo quando eu sou de família. Quando eu sou de família, eu ligo muito. Agora, quando é, tipo, problema comum, acho que a Juliana se dói mais do que eu. E eu consigo resolver as coisas muito mais rápido do que ela. Porque eu acho... Devagar. Quem é a mais bagunceira? Quem é a mais bagunceira? Quem é a mais bagunceira? A Carol. Não, eu não acho. É sim, amor. Não acho. Eu tenho mania de limpeza. Não, ela começou a ter mania de limpeza depois que a gente pegou um cachorro. E o nosso cachorro faz xixi errado às vezes. Aí ela pegou mania de limpeza. Mas a Juliana não tinha mania de limpeza antes. E aí ela é muito bagunceira. Ela coloca as coisas embaixo da cama pra esconder a sujeira. Não. Ela deixa a roupa tudo largada. Eu que arrumo. Só porque ela limpa o chão quando o cachorro faz xixi, ela acha que ela tem mania de limpeza. Vocês não estão entendendo. A Caroline, tipo assim, ela vai tirar a roupa pra doar e bota no saco. Aí ela deixa o saco no meio do quarto. Aí eu pego o saco e boto embaixo da cama. Não tem espaço mais aqui nessa cama. Tem embaixo da cama. Enquanto eu não ver a bagunça, tá tudo bem. Alguma de vocês já ficaram com os swimmers por uma ficar mais com a pet do que a outra? Sim. A Juliana odeia com a pet, com a pumpkin. Ah, sim. A Juliana odeia quando eu dou muito mais atenção pra pumpkin do que pra ela. Ela é muito ciumentinha até com o cachorro. Mentira. É, sim. Não é. Quem faz a comida? Eu. Por quê? Porque a Caroline não cozinha com amor. Ela faz, tipo, tudo correndo. A comida dela é gostosa. Só que ela não gosta de fazer comida. Ela só gosta de fazer coisa diferenciada. Tipo, uma lasanha, uma coisa assim. Aí ela faz. Mentira. A Juliana, ela fala isso pra todo mundo porque ela não quer falar que ela não gosta da minha comida. Ela faz o cozinhar. Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. Como foi descobrir que gostam de mulheres? Acho que tô com heterossexualidade compulsória. Nossa. Heterossexualidade compulsória, acho que quase toda menina nasce com isso. Justamente porque a sociedade quer impor uma sexualidade que às vezes você nem gosta. Militou, militou, militou. O que vocês fazem nos dias vagos? Grava vídeo, come, coisa diferente. Tem dates diferentes pro cinema. E bebe com os amigos. Né? Sim. Ai, que delícia. Vocês duas são lésbicas ou bissexuais? Lésbicas. Vai, puxa logo. Além da internet, vocês trabalham com alguma outra coisa? Sim. Eu sou analista de insights. E a Juliana é o que que você faz? Administrativo? Eu trabalho como suporte de projetos. É uma área administrativa. O meu também é. Quem dorme primeiro? Geralmente sou eu. Mas ultimamente tá sendo a Juliana. Porque ela tá trabalhando presencial e aí ela chega muito cansada, porque ela acorda muito cedo. E aí ela tá dormindo primeiro. Mas geralmente eu doimo primeiro. Porque eu sempre acordo mais cedo do que a Juliana tá trabalhando. Mentira. É sim. Eu acordo... Eu acordo quatro e meia da manhã. Mentira! Mentira! Cadê seu despertador? Me dá aqui. Mentira. A Juliana acorda quase dez horas da manhã e eu acordo sete e cinquenta. Mentira. É sim. E ela ainda vai dormir super tarde. Como foi a reação dos pais de vocês ao saberem da relação de vocês? Manda beijo. Um beijo, Duda. A minha mãe no início ela não gostou. Mas não por ser a Carol e sim por eu estar namorando. Ela não queria que eu namorasse. Sim. Mas depois ela simpatizou com a Carol. Agora ela gosta mais da Carol do que de mim. A minha mãe ela não se importou tanto. Porque a minha mãe sempre foi sentindo ela se importar com nada. Mas a questão da família da minha mãe foi bem difícil. Porque eles são pessoas antigas, sabe? Preconceituasinhas. E eles não gostaram muito da ideia não. Mas a minha mãe e as minhas irmãs que eram quem moravam comigo na época não se importaram. Então pra mim tô no lucro. É isso! Pernas depiladas e perguntas respondidas! Yeah! Olha isso aí tá igual! Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de mandar pro seu amigo. E deixem ideias de vídeos aqui embaixo. Pra gente poder fazer. E trazer mais conteúdos pra vocês também. É isso! Um beijo! Até a próxima! Tchau! Tchau!